Bom dia, eu sou o Edson, mas também sou o Palhaçudinho, bom dia com alegria, que sou eu, Palhaçudinho do Pentinho, o mais bonitinho Eu sou um artista de rua, trabalho nas ruas de Jacareí, alegrando as pessoas com a ludoterapia Terapia do riso, um jeito simples de fazer a pessoa dar risada e usando a autoestima Para sempre melhorar o dia da pessoa, e também faço outros eventos, sempre com meu pirulitinho Pintura de rosto, pintura de balão, brincadeiras, faço também, sou eu, Palhaçudinho Ô Jim, vou fazer uma pergunta, por que a rua, por que as ruas? Porque é o jeito que eu posso expor minha alegria da melhor forma, sem uma crítica direta Assim, entendeu? Eu posso expor do jeito que eu quero, com a vontade Mais livre, né? Mais livre, isso Legal Parabéns pelo seu trabalho, cara Muito agradecimento É, carinho É, motor É, motor Tchau, olhada Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.